Frase do dia pra você, querido tanquinho e tanquinha. É uma frase do escritor francês Charles de Montesquieu que diz o seguinte Se a gente só quisesse ser feliz, seria fácil, mas a gente quer ser mais feliz do que os outros. E isso é difícil porque a gente imagina que eles são mais felizes do que eles realmente são. Pode parecer um pouco confuso esse raciocínio, mas pra mim ele quer dizer o seguinte A gente tende a se comparar com as outras pessoas. E não só a se comparar com os outros, como também com o que a gente acha que os outros estão fazendo. Então, isso é o princípio básico aí por trás do Instagram, do Facebook, que muita gente usa e se sente mal. Porque você compara a sua rotina, o seu dia a dia, a sua vida normal com os highlights, os destaques da vida de outra pessoa. Você só vê as viagens, os casamentos, os pratos bonitos de comida da pessoa. Você não vê ela aí cozinhando a comida do dia a dia, fazendo o trabalho, fazendo a rotina, limpando o banheiro. Isso ninguém mostra. Então, o Montesquieu claramente é diante da época dessas mídias sociais, mas já apontava esse fato aí sobre a nossa psicologia humana. Agora, por que eu estou falando disso, né? Pra você nunca mais seguir ninguém no Instagram? Não, não acho que é essa a ideia. A gente até tem uma presença no Instagram, o arroba senhor tanquinho, tem mais de 150 mil pessoas seguindo a gente lá. E a gente acha que você pode se beneficiar, né? Até porque a gente compartilha receitas e dicas e tal. Mas, o que eu quero dizer é que às vezes a gente se compara com aqueles casos extremos de pessoas, por exemplo, na perda de peso. Que perdem 8 quilos no primeiro mês, perdem 5 quilos em duas semanas. E, por um lado, elas servem pra mostrar pra gente que isso é possível, que isso acontece, que ninguém tá afadado a ter sobrepeso, a ser obeso pra sempre. Que a gente pode sim ficar no controle do nosso corpo. Porém, do outro lado, a gente acaba tendendo a se comparar com essas pessoas. Isso gera muita dúvida, gera sentimentos do tipo, ah, isso não é pra mim isso de emagrecer. Ah, eu perdi 1 quilo na primeira semana, e outro na segunda, e outro na terceira. Mas, nossa, por que aquela pessoa perdeu 8 quilos em 2, 3 semanas? E por que eu não consigo? Então, a gente gera um sentimento de comparação que faz a gente não ver o nosso próprio progresso. E a gente acaba também duvidando do que a gente tá fazendo. Então, você pode, por exemplo, pegar várias dicas aí, várias estratégias e táticas no nosso treinamento, no nosso curso, no nosso canal do YouTube, no nosso site, srtequim.com. Pode ter um monte de conhecimento lá, você começa a implementar, mas por estar se comparando com os outros, por achar que tá mais lento do que deveria, por exemplo, você acaba duvidando do que você tá fazendo em prática, acaba largando, e aí não dá certo, né? Essa dúvida de você mesmo, dos protocolos que você tá adotando, te leva a desistir. Isso é muito triste, a gente não quer que isso aconteça com você. Então, a reflexão de hoje é essa. Foca no processo, foca na nossa rotina e compara você com você mesmo. Se você perdeu só 1 quilo no primeiro mês, cara, você tá emagrecendo, você tá perdendo peso. Antes você não tava emagrecendo. Nem 1 quilo por mês, agora tá. Imagina, no final de um ano isso daria 12 quilos. Isso é um ritmo de perda de peso lento. A gente vê, por exemplo, no nosso desafio, nos nossos alunos, nossos mentorados, às vezes perda de peso de 1 quilo na primeira semana. As pessoas com facilidade perdem 2, 3, 5, 7 quilos em 25 dias, que é a duração do desafio. E lá, elas não têm o problema e o perigo e o risco de acharem que estão fazendo alguma coisa errada. Porque a gente orienta cada uma das pessoas, a gente tira todas as dúvidas e elas estão presentes aí num grupo de WhatsApp de alta motivação. O que também ajuda, porque você vê o progresso real das outras pessoas e não como você tá imaginando que ele seja no Instagram e nos casos de sucesso internet afora. Então, eu queria te lembrar que hoje é o último dia pra você se inscrever aqui no nosso desafio de 25 dias. As inscrições vão se encerrar hoje. E com esse desafio você vai fazer parte desse grupo VIP. Você vai receber da gente instruções claras e precisas sobre o que você precisa fazer, o que você tem que saber, o que é importante, o que é só ruído, só bobagem, que você não precisa se importar. Você vai também poder tirar todas as dúvidas diretamente com a gente e ainda vai ter acesso a dois encontros online VIP só pros membros aí do nosso desafio. Então, vai ser uma interação bem direta com a gente que você não vai ter em nenhum outro lugar. Pra você fazer parte disso, vou deixar aqui embaixo pra você saber o que faz parte, pra você poder fazer a sua inscrição. Se agora não for o seu momento, tudo bem também. A gente não sabe quando vai ter outra turma, talvez ainda esse ano. Talvez não, a gente realmente não sabe. A gente vai se dedicar nas próximas semanas a ajudar o pessoal do desafio. Não estamos pensando em abrir outra turma por enquanto. Estamos pensando em fazer de quem estiver dentro do desafio um caso de sucesso. Mas se não for o seu momento, tudo bem também. Continua acompanhando a gente aqui pelo Telegram, pelo podcast, pelo YouTube, pelo site, pelo Instagram, por onde for. Continua se rodeando aí dessa informação, desse conhecimento que pode te ajudar a melhorar a sua vida, sua alimentação e sua saúde. E se você quiser o atalho, quiser a nossa orientação direta, participe aí do desafio. Beleza? Espero que essa reflexão faça sentido pra você. Eu acho que ela se aplica pra muitas coisas na vida. A gente se comparar com os outros, né? Em mil âmbitos na carreira, no dinheiro, nos relacionamentos. Na dieta, a gente foca aqui na questão da alimentação, porque é a nossa especialidade. Mas com certeza, nós seres humanos temos a tendência a nos comparar com os outros de maneira exagerada. Beleza? E a gente segue junto. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.